Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma paisagem pra vocês, tá? Que eu tirei do meu Pinterest, então ó, só pra vocês entenderem o processo Eu fiz, é... Enquadrei, né? Na verdade a paisagem é tudo isso, aí eu enquadrei um pedaço Dei uma desenhada básica aqui, né? Coloquei uma máscara de fita crepe mesmo, tá? E é um... Vamos dizer assim, é um fim de tarde? Não, vou fazer meio que um amanhecer, tá? Então, agora vou pintar, esse papel aqui é o Arche A aquarela é a Winsor e Newton Os pincéis são Cotman Winsor e Newton também, tá? E tem um que é o da Vinci, que eu também vou usar, tá bom? Todos redondos e esse daqui, 3 quartos de polegada, que é o pincel chato da Winsor e Newton Tá bom? Então, vamos lá, bora pintar Aí eu vou usar também um spray de água, tá? Então, vamos lá, bora pintar E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL